Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Pai, por teu perdão e por dar-me uma vida plena e abundante. Senhor, a ti que és o Criador de tudo o que eu sou e do que eu possuo, dedico a minha vida, clamando para que eu veja e faça sempre a tua vontade e que minhas obras honrem e glorifiquem o teu nome. Amém. Obrigado, Deus. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse. Que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse. Que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse. Que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse. Que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Obrigado, Deus. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Obrigado, Deus. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Obrigado, Deus. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, neste sábado, liberta-me do esgotamento do estresse, que este final de semana seja abençoado, abençoe o nosso lazer. Deus, Senhor de toda força e poder, dai-me, hoje, a segurança do teu amor e a certeza de que estás comigo. Peço ajuda e proteção, nesta hora tão difícil de minha vida. Preciso de sua assistência, do teu amor e de tua misericórdia. Amém. Amém.